Olá amigos do canal Zacra Questing Things, eu sou o Luiz Zacra e hoje eu vou mostrar a vocês o coletor de pó da Hase, é o modelo 18349RZ CPT 1MB, ele é monofásico, esse daqui 220, ele tem um cavalo, esse motor aqui tem um cavalo de potência da Hase, eu vou montar aqui toda essa gama de motor, coletor, saco, aspirador que vem nele e vou mostrar pra vocês aí como é que vai essa montagem, vamos lá, aí galera, vamos montar aqui ó, vou montar a base né com as rodinhas, são 4 rodinhas, são 4 parafusos em cada rodinha, eu vou usar uma chavinha 8 e a parafusadeira, só isso, você já consegue montar. Tchau, tchau. 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 Vou dar uma aperta neles e depois volto com a resta da montagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei se dá pra ver melhor aí ou não. É, mais ou menos, né? Aí eu vou montar o motor, né? A parte do coletor ali e os sacos. Vamos lá. Vou tomar uma certa tensão aqui, galera. Porque essa parte aqui... Não sei se vocês conseguem ver. Um é diferente do outro. Um é profundo, né? E o outro não. Tá vendo? O pino vem mais pra frente e esse pra trás. Esse é pro motor e esse é pro exaustor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, agora vamos partir pro motor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. depois de um certo sacrifício vem a borrachinha aqui eu não sei se essa borrachinha é assim mesmo ou não porque o manual não tem manual ponto negativo não tem manual não fala como é que é eu vou montando tem que fazer isso no 6 aqui eu vou colocar o 6 e depois eu mostro ó galera os 6 parafusos já estão aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 estão todos apertados vamos agora para uma próxima etapa aqui colocar o saco ó galera eu vou ter que tirar os parafusos aqui para colocar o suporte aqui ó tem que esquecer que vai aqui dentro né vou fazer isso agora vamos lá 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 ó pessoal tem que colocar essa cinta dentro do saco né ó vamos lá vamos lá vou colocar assim e aí colocando ela aqui dentro e vai empurrando ó Pronto. Aqui E tem que colocar aqui E tem que colocar aqui E tem que colocar aqui Só falta colocar esse cara aqui E aí 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 Aí galera Tá montado aqui o coletor de pó da RASE Eu vou fazer a tubulação As conexões aqui na serra de bancada Da DeWalt e na meia esquadria Aqui o botãozinho Liga e desliga Tem uma travinha de segurança Ele tem esse coletor de pó aqui embaixo Mas eu não vou estar usando ele a princípio Vou ligar direto na tubulação Ele sai aqui Joga o pó pra cá O exército tá aqui dentro Joga pra cá O pesado cai Bem pra baixo E o mais leve Fica aqui Aí quando desliga Desce tudo Aí o modelinho aí Pra quem quer Quiser comprar uma RZCPT1MB Que é Monofásico 220 É isso aí Vamos testar Pra ver o resultado RZCPT1MB RZCPT1MB É isso aí galera Esse foi o resultado Vocês viram que o chão ficou 99% limpo Ela tem um poder de sucção bom Acredito que pra mim a necessidade Vai atender E Chegamos ao fim De mais um vídeo Se você gostou Deixe seu like aí E se inscreva no canal Zakra Custom Things E até o próximo vídeo Valeu